Tá filmando Vai, manda ver então Manda o bolinha Manda o bolinha então Tem mais de barulho só Tem muito aí Rafa Tem muito é barulho Eu não sei que parte Eu vou ter batido aqui pra mim É bem feito, mas é muito batido Mais uma finta, olha Tchau 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 Obrigado. Vem. Beleza, os carapates de barraco para pescar. Beleza, os carapates de barraco. A gente está montando demais, hein? Ainda vem e cruza e dá um danado. Estou meio por essa dela. Mais ali só não. Aqui do lado daqui. Porra, aqui Pedrão. Entrei no meio. Também, Rafa. Você entrou no meio, Rafa. Entrou no meio. Olha o Pedrão ali. Olha o Pedrão ali. Aê, Mimim! Aê, Mimim! Aê, Mimim! É só um posto aí que te dá um danado para ti. Tchau, Lof. Tchau.